Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcial Alves e hoje no meu canal vou apresentar para vocês o novo Polo Highline 2023 nessa cor que acabou de chegar na concessionária, o vermelho Sunset vou apresentar todos os detalhes, se você tiver alguma dúvida, alguma informação que você gostaria a mais é só deixar logo abaixo nos comentários, teria o prazer em sanar todas as dúvidas deixe seu comentário, se você gostaria de conhecer algum carro zero quilômetro da Volkswagen ou seminovo deixe nos comentários também, teria o prazer em fazer um vídeo para apresentar o carro para vocês, tá bom? essa cor aqui é a nova cor da Volkswagen, o vermelho Sunset simplesmente linda, combina perfeitamente com os detalhes cromados este carro aqui que já é sucesso de vendas no Brasil, vou apresentar todos os detalhes dele se acaso tiver alguma dúvida, é só chamar, viu? vamos ao vídeo já conta com roda em liga leve aro 16, pneu 19555 já conta com sensor dianteiro e traseiro os detalhes cromados que ficaram simplesmente lindo, né? eu já venho com faróis e lanternas em LED olha a lateral desse carro, gente simplesmente fantástico, né? já vem com retrovisor na cor do veículo a versão Highline esse carro recebeu selo B do Inmetro a economia dele é muito boa, viu? na cidade vai fazer em média de 12 e na estrada em média de 14,9, viu? já ouvi falar de clientes que acabaram de comprar o carro que fazem em média de 17 na estrada esse carro, viu? já conta com chave presencial inteligente também olha o acabamento dele, gente que acabamento premium, viu? muito bonito o acabamento do novo Polo essa é a versão Highline, tá? já conta com banco em couro na parte de trás aqui já vem com três encostos de cabeça cinto de segurança pré-tensionador de três pontos sistema Isofix de cadeirinha para as crianças saída de ar-condicionada duas tomadas USB banco bipartido 6040 se acaso for levar mais coisas tem bastante espaço interno já conta com luz na parte de trás também duas para leitura que é muito bom também o que me impressionou nesse carro foi o acabamento duplo de vedação para redução de barulho no carro que é muito interessante também nos dias atuais, né? poluição sonora que é uma preocupação que muitos clientes têm olha a parte traseira do carro como ficou linda, gente já vem com esse as lanternas traseiras em máscara negra que deu um charme a mais no carro também sensor traseiro símbolo novo da Volkswagen informando que é o novo Polo 2023 também olha que traseira bonita vamos abrir o porta-mala para vocês conhecerem o tamanho do porta-mala também abertura elétrica do porta-mala também a chave dele como é que é? chave canivete só que na versão Highline que é este carro aqui exatamente não precisa chave se liga o carro desliga através do start-stop e a chave estando próximo do veículo você consegue também abrir e fechar o veículo tá bom? aqui o espaço interno dele é muito bom já tem uma lanternas aqui na parte de trás também é uma quinta roda muito bom interessante isso também detalhe de acabamento aqui o banco tanto do motorista como do passageiro eles fizeram ele sem o encosto de cabeça a regulagem fica na parte dianteira aqui já vem com vidro elétrico nas quatro portas trava elétrica também o carro ficou muito bonito viu gente vou mostrar aqui na lateral para vocês verem como ele ficou legal na lateral do carro aqui também gente ficou bem esportivo mesmo o novo Polo 2023 os detalhezinhos de acabamento cromado aqui deram um charme a mais no carro também vou mostrar a parte da frente dele para vocês conhecerem olha como ficou bonito gente o carro ficou simplesmente fantástico viu gente para você que aqui de Blumenau em região gostaria de conhecer o carro deixe nos comentários logo abaixo seu nome completo se for de Blumenau eu levo o veículo até vocês para fazer um test drive também teria o prazer em apresentar o carro por completo para vocês conhecerem em detalhes vamos para a melhor parte do carro a parte interna dele viu o veículo já conta com pedal shift para troca de marcha piloto automático ele também tem sensor de proximidade ele reduz se acaso tiver com uma velocidade muito alta ele vai reduzir o impacto ou vai fazer a frenagem automática já vem com sensor crepuscular também conta com sensor de chuva também chave chave start stop duas saídas USB aqui já tem carregamento por indução também do celular vou dar uma ligada no carro para vocês verem ligado o meu celular já está pareado já está conectado nele a conexão é via bluetooth se não você atende o telefone via bluetooth e também através do wi-fi do celular você consegue conectar a sua multimídia no carro está conectando automático sem o cabo para android e iphone o gps já está instalado também eu tenho amazon music vai estar instalado também vou apresentar a multimídia já conta com navegador gps nele também a partir do momento que você faz a conexão do celular o navegador de gps já vai ser automático vai funcionar normal no celular mesmo mas além disso você tem o android auto que tem diversas funções no android auto sistema alerta pode manter as funções já vem com start stop se você quiser manter o sensor dianteiro e traseiro ligado e desligado você pode manter também abertura elétrica do porta-mala pela multimídia essa multimídia é muito completa viu gente tem bastante informação nela eu vou apresentar algumas configurações dela mas tem muita informação já vem com rádio que você salva diversas rádios aqui também deixa salvo também todos os comandos da multimídia no volante se aumente abaixa o som da multimídia no volante você troca as estações da multimídia no próprio volante também você não vai perder não vai precisar ficar mexendo na multimídia em si apenas no volante você pode mexer aqui no painel no painel do carro você tem diversas configurações que você pode salvar que vai se conectar com a multimídia o próprio android auto os dados de condução do veículo a economia conforme você vai mexendo nesse carro por mais que na cidade ele vai fazer o Inmetro informa que ele faz 14,9 se você souber utilizar este carro utilizar as funções dele ele vai ficar mais econômico ainda viu gente com o tempo você acaba economizando ainda mais combustível a partir do momento que você souber utilizar o veículo já vem com todas as funções da multimídia no próprio painel também em questão de rádio é muito completo esse painel do novo Polo 2023 aqui nessa lateral vai estar informando o nível de combustível aqui o painel digital a questão de velocidade gente eu acabei de fazer um test drive com ele eu vou dar um conselho para quem gostaria de conhecer ele faz um test drive nesse carro você vai se apaixonar o carro é muito bom ele tem uma aceleração muito boa ele é um carro muito leve para o dia a dia ele vai ser muito econômico para quem vai pegar uma estrada com ele ele joga potência no motor porque ele é um novo motor TSI turbo ele joga potência no motor ele fica muito potente também aqui a questão do piloto automático você pode além dele ser um piloto automático você pode regular não precisa acelerar no pé não você pode aumentar a velocidade de 10 em 10 km e baixar aqui também além disso já vai vir com o pedal X para trocar de marcha aqui no câmbio automático dele você pode jogar no drive você vai jogar no drive aqui e jogar para o lado aí você vai ter o carro como se ele fosse mecânico e além disso ele ainda tem um pouco mais vai jogar um pouco mais de potência ele vai ser um estilo um esporte entendeu que é muito interessante também já tem tomado 12 volts aqui apoio de braço banco em couro ele conta ele conta com 4 bags 2 dianteiros e 2 laterais aqui para segurança também ele recebeu nota máxima na questão de segurança também é um carro muito interessante viu tanto para o dia a dia como para você que tem 2, 3 filhos e precisa de um carrinho bastante econômico esse é o carrinho certo para você já testei o som dele também o som original que vem de fábrica dele é muito bom viu gente um som que dá para estar utilizando não precisa melhorar nada já vem muito bom também caso queira que aumentar só colocar um subwoofer fica legal também outro detalhe que é legal dele que ele já vem com ar-condicionado digital isso é muito interessante eu vendi eu vendi um 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 para um cliente meu ontem ele veio retirar o carro aí ele comentou com relação a ser digital aqui embaixo ele tinha um compas para dar na troca o compas dele ficava na multimídia aí toda vez que ele vier a questão do ar-condicionado dele aqui ele tinha que ligar a multimídia para ver qual é a temperatura interna do carro no TAUS no Anopolo e nos carros da Vox que tem o ar-condicionado automático digital você não precisa disso no próprio painel aqui vai estar informando tudo aqui você tudo do touch você aumenta em baixa temperatura aqui e aqui você aumenta a velocidade do ventilador o acabamento esse aço tipo um aço escovado é muito bonito viu muito legal também tá gente vou mostrar a questão eu dou um motor para vocês conhecerem com o carro ligado dá uma olhada no novo Polo o motor TSI dele esse motor gente é muito bom ele já ganhou vários prêmios considerado um dos melhores motores já fabricado pela Volkswagen no mundo viu simplesmente fantástico aqui para colocar água no limpador o carro conta com três anos de garantia sem limite de quilometragem um detalhe que é interessante também que esse motor novo da Volkswagen ele conta com 116 cavalos no dia a dia ele vai ser bem econômico para quem busca economia com gasolina em tempos de 7 8 reais vale muito a pena esse motor dele viu e é isso gente esse é o novo Polo Highline 2023 lançamento da Volkswagen para você que gostaria de mais detalhes maiores informações só deixar no comentário logo abaixo terei o prazer em apresentar todos os detalhes do novo Polo Highline 2023 se inscreva no canal deixe seu like no vídeo se você gostou do vídeo se você gostaria de conhecer algum carro específico da marca Volkswagen deixe logo nos comentários logo abaixo também terei o prazer em fazer um vídeo para vocês tá bom desejo a cada um de vocês um excelente dia obrigado pela oportunidade que você está acompanhando esse vídeo até aqui e se você gostou deixe seu like grande abraço viu gente tchau tchau tchau